A Rússia alega ter tomado o controle da cidade de Soldar, mas a Ucrânia nega a conquista. O Comando Militar do Leste das Forças Armadas da Ucrânia recusou a perda de Soldar para a Rússia. Sem revelar mais detalhes, a Ucrânia assegura que ainda decorrem combates na cidade e que as alegações russas não são verdadeiras. A reação surge depois de o Ministério Russo da Defesa ter afirmado que detém o controle de Soldar. Na noite de 12 de janeiro foi concluída a libertação da cidade de Soldar, o que é importante para a continuação das operações ofensivas bem-sucedidas na direcção de Donetsk. Neste anúncio de vitória, o porta-voz da instituição detalhou ainda que o controle da cidade permite cortar as rotas de abastecimento da resistência ucraniana em Artemovsk, na região de Bakhmut, também ala dizimada por uma das batalhas mais sangrentas desde o início da invasão. Igor Konatschenko não mencionou a participação do grupo de mercenários Wagner na ofensiva, mas salientou que o avanço só foi possível devido ao constante fogo de artilharia e ataques aéreos direcionados às Forças Armadas Ucranianas.